E agora, ao ponto em que tudo começou, minha primeira parceria com o Moreno, ele tinha 9 anos de idade, eu fiz a música e ele fez a minha. E agora, ao ponto em que tudo começou, minha primeira parceria com o Moreno, ele tinha 9 anos de idade, eu fiz a minha. E aí, e aí, e aí, e aí, a beleza se desgante voar em você. E aí, 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 como você é bonito de se ver. I, 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 E, A, E, Beleza mais bonita de se ver I, 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 E, A, E, Como você é bonita de se ver I, 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 A, E, Beleza mais bonita de se ver Ileaê, Ileaê, as florezas se transformam em você Ileaê, minha família mais feliz de viver Ileaê, Ileaê, como você é ruim, muito feliz de viver Ileaê, 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 as florezas se transformam em você